O Hospital Regional do Marajó garante assistência segura e de qualidade a doenças raras. Em janeiro deste ano, a professora Rosilene Paixão Rego, de 46 anos, residente na cidade de Anajás, foi abalada pela notícia de que sua filha, de apenas 10 anos de idade, foi diagnosticada com síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune grave em que o próprio sistema imunológico passa a atacar as células nervosas, levando à inflamação nos nervos e, consequentemente, fraqueza e paralisia muscular, podendo ser fatal. Diante da gravidade do quadro de saúde da criança, a mesma foi encaminhada do sistema de regulação para o Hospital Regional Público do Marajó em breves, que atua na região há mais de 10 anos, com assistência de média e alta complexidade, onde a pequena usuária recebeu todos os cuidados. De acordo com a médica pediátrica Cecília Noura, a doença é uma desordem imune e inflamatória do sistema nervoso periférico. A profissional ressaltou que, durante o tratamento da menina, houve a necessidade de ventilação mecânica. Sintomas da doença O sintoma predominante da síndrome é a fraqueza muscular progressiva e ascendente, acompanhada ou não de alterações da sensibilidade como coceira, queimação, dormência, etc., que se manifesta inicialmente nas pernas e pode provocar perdas motoras e paralisia flácida. Com a evolução da doença, a fraqueza pode atingir o tronco, braços, pescoço e afetar músculos da face, da respiração e da declutição. Minha filha ficou na UTI, foi entubada, ficou respirando por aparelhos por vários dias, mas graças a Deus a minha filha está de pé. E eu só tenho a agradecer a Deus e a essa equipe maravilhosa que tem aqui nesse hospital. É emocionante, né? É. Minha filha passou uns cinco dias praticamente morta. Mas Deus restaurou e está restaurando a vida da minha filha. E eu sei que Deus faz a obra no tempo dele, como Ele quer e não no nosso tempo. Então a minha confiança ainda continua nele. E nós estamos ainda aqui, agora estamos nas clínicas. O tratamento é diversificado também. Minha filha está sendo bem cuidada. E eu estou confiando em Deus e aguardando o resultado dos exames que vão ser feitos hoje. E se Deus quiser, a gente vai retornar para casa. O Hospital Regional Público do Marajó é um órgão do governo do Estado que presta assistência de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dispõe de atendimento ambulatorial de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Lembrando que o Hospital Regional do Marajó fica localizado na Avenida Rio Branco, 1266 Centro. E está disponível para atender todo o público de breves e da região do Marajó. E está disponível para atender todo o público de breves e da região do Marajó.